VOLTASTE Voltaste, ainda bem voltaste As saudades que eu sentia Não podes avaliar VOLTASTE VOLTASTE E à minha vida vazia Dou-te aquela alegria Que só tu Que sabes ter VOLTASTE Ainda bem que voltaste Embora saiba que vou Sofrer O que já sofri Cansei Cansei chorar sozinho Antes de mentes contigo De verdade Sem ti VOLTASTE Que coisa mais singular Eu quase não sei cantar Se a tu Não estás a meu lado Voltaste Já não me queixo nem cristo VOLTASTE És o verso mais bonito Deste Nio fado acabado Voltaste Ainda bem que voltaste O passado é passado O passado é passado Para que Lembra-te agora Voltaste Quero lá saber da vida VOLTASTE E quando dormes Ao meu lado A vida VOLTASTE E quando dormes Ao meu lado VOLTASTE VOLTASTE E quando dormes Ao meu lado VOLTASTE A vida VOLTASTE E quando dormes Ao meu lado VOLTASTE